A TV Sudoeste volta a transmitir o debate entre os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Agora os candidatos farão perguntas de tema determinado e relembrando as regras. Também neste bloco, cada candidato deverá perguntar a quem ainda não falou para evitar que alguém fique sem ser perguntado. De acordo com a ordem do sorteio, quem começa perguntando neste bloco é o candidato Valdemar Pereira. Vou sortear o tema que vai abrir este bloco. Tema Agricultura e Pecuária. Candidato, para quem o senhor pergunta, para quem o senhor pergunta, quer direção a sua pergunta? Candidata Sheila Lemos. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidata Sheila Lemos, a gestão da senhora abandonou totalmente a zona rural. Essa que é a grande verdade. As estradas estão mal conservadas, o abastecimento de água é precário. A senhora fechou escolas quilombolas e também escolas do campo. A senhora não presta assistência técnica aos pequenos produtores. Por que a senhora está tratando tão mal os produtores de Vitória da Conquista? Dois minutos para a resposta, candidata. Bem, se vê que o candidato conhece pouco de Vitória da Conquista ou quase nada da nossa zona rural. Nós, candidato, somos o governo que mais trabalhamos pela zona rural desse município. Nós cuidamos diariamente de mais de 3 mil quilômetros de estradas vicinais. Na época, na última gestão do PT, o orçamento para a Secretaria de Agricultura era de 5 milhões de reais por mês. Agora, o nosso orçamento para a zona rural é de 40 milhões de reais. O município de Vitória da Conquista, quando o Eze assumiu, em 2017, tinha somente um kit de máquina para toda a zona rural. São 330 povoados, 12 distritos, 3.500 quilômetros de estrada, gente. Hoje, nós temos 10 kits trabalhando o tempo todo na zona rural, dando manutenção na estrada, abrindo a guarda. Nós tínhamos um único carro-pipa do município. Hoje, nós temos 15 carros-pipas do município. Então, como que a gente não está cuidando da zona rural? Fora o programa Vamos Produzir, porque a zona rural não merece somente a água e a estrada. Ela merece muito mais as escolas reformadas na zona rural, os postos de saúde sendo renovados, a carreta da saúde atendendo nos distritos. Então, nós damos toda a atenção à zona rural e o homem do campo reconhece isso. Basta ver. Vamos ver, candidato. No dia 6 de outubro, na hora que abrir a zona, o senhor vai ver se a população da zona rural reconhece ou não o trabalho que nós estamos fazendo na nossa querida e amada zona rural de Vitória da Conquista, trabalhando na saúde, levando assistência social. Inclusive, o PT entrou proibindo os ruas na comunidade e nós conseguimos levar os ruas na comunidade até você. Porque se fosse por eles, você teria que vir aqui na zona urbana para fazer o recadastramento do Bolsa Família. Tempo encerrado, candidata. O senhor tem 1 minuto e 15 segundos para a sua réplica. Essa não é a zona rural vivida e convivida pelos produtores rurais, pelos agricultores familiares, pelos trabalhadores rurais. Trata-se de um município imaginário da candidata prefeita. Porque, na realidade, a zona rural de Vitória da Conquista está totalmente abandonada. Basta dizer que postos de saúde não existem mais. A Folha de São Paulo, recentemente, publicou reportagem de médicos atendendo em bares e igrejas, porque os postos foram fechados. Na época do PT, 70 postos de saúde foram implantados na zona rural. 40 conselhos locais de saúde e a gestão da prefeita acabou fechando esses postos de saúde, fechou escolas, quilombolas e do campo, não dá atenção à manutenção das estradas. Muitas aguadas têm anos que não receberam nenhuma conservação ou limpeza. E é por isso que, de fato, no dia 6 de outubro nós vamos ver quem tem razão. Candidata, se é você ou sou eu na crítica que o povo está fazendo à sua gestão. Encerrado, candidato. Candidata, a senhora tem agora 1 minuto e 15 segundos para a sua tréplica. O povo da zona rural sabe o quanto nós estamos trabalhando o tempo inteiro para fazer com que você, homem e mulher do campo, tenha qualidade de vida, possa tirar o seu sustento do campo com qualidade de vida. Que você possa criar os seus filhos aí na zona rural com todo o cuidado, tendo uma saúde que funciona, tendo uma educação que funciona. É porque o candidato, ele conhece pouco da zona rural. Basta ver, ele está falando dos postos. Cadê o postinho da Gameleira? Postinho do Braga, de São Joaquim, lá, não é a quilombola que ele está falando? Lá da Lagoa de Melquides, todos os postos que nós estamos reformando. Agora, nós não conseguimos fazer todos. É claro, ninguém está aqui para colocar nada debaixo do tapete, não. Nós tivemos, foi dois anos de pandemia. Então, há dois anos, nós estamos reformando a nossa saúde em Vitória da Conquista, com médico em todos os postos de saúde. A Carreta da Saúde já fez mais de 10 mil atendimentos na cidade, que também foi. O PT também entrou proibindo, pedindo a proibição da Carreta da Saúde. Nós conseguimos ganhar na Justiça e a Carreta da Saúde está aí para atender todo o cidadão da zona urbana e da zona rural de Vitória da Conquista. Tem que encerrar o candidato. Eu quero só lembrar as regras. Enquanto um candidato estiver respondendo, o outro não deve se manifestar e atrapalhar a resposta. O segundo candidato a perguntar nesse bloco é Marcos Adriano. Eu vou sortear aqui o próximo tema. Transporte Público, o tema sorteado. Candidato, a quem o senhor vai perguntar? Eu posso perguntar a Valdemar? Sim. Tá. Trinta segundos para a sua pergunta. Tudo bem. Candidato Valdemar, o transporte público em Vitória da Conquista, ao que tudo indica, o que as pessoas comentam com a gente, é uma lástima. São várias linhas que não estão funcionando, tem atrasa demais. E Vitória da Conquista fez uma licitação bastante duvidosa. Eu não sei se o senhor sabe, essa licitação foi julgada pelo Tribunal de Contas e avaliou que houve direcionamento. O senhor agora tem dois minutos para a sua resposta, candidato. Quando assumirmos o governo municipal em 2025, nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores uma proposta de criação do Sistema Único de Mobilidade Urbana. No bojo desse Sistema Único, nós vamos adotar em Vitória da Conquista a tarifa zero, de forma pioneira. Nós vamos, inicialmente, liberar o pagamento da tarifa aos domingos. Posteriormente, vamos estender para os estudantes, que atualmente já pagam meia-passagem. Em seguida, vamos estender para as populações em extrema pobreza. E até o final do nosso mandato, nós vamos viabilizar a tarifa zero para toda a população de Vitória da Conquista. Mais de 100 municípios brasileiros já adotaram esse sistema. E eu queria destacar que o município, com a população compatível com Vitória da Conquista no Ceará, o município de Calcaia, já adotou a tarifa zero. Lá ninguém paga a tarifa no transporte público. E no ano passado, o município gastou, Marcos, 46 milhões de reais para bancar todo o sistema. Agora, é estranho que, em Vitória da Conquista, a atual gestão pagou, no ano passado, 92 milhões de reais para duas empresas de transporte na nossa cidade, cobra a tarifa de R$ 3,80, e, infelizmente, o serviço prestado é criticado por toda a população. Ônibus quebram, pega fogo, não se atende os horários. Há uma crítica a respeito das linhas que foram determinadas. Portanto, através do Sistema Único de Mobilidade Urbana, nós vamos redefinir as linhas, nós vamos reorganizar o tráfego, nós vamos criar ciclovias, passeios estáveis e melhorar a mobilidade urbana em Vitória da Conquista. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 15 segundos para a réplica. Vitória da Conquista nunca arrecadou tanto e nunca jogou tanto dinheiro fora. Há exemplo da licitação que foi feita com o transporte público. No final de longos anos de dispensa da gestão, foi realizada uma licitação e a licitação foi retirando os concorrentes e deixando somente dois, e pasme, Vitória da Conquista. As mesmas empresas que já atuavam. Foi julgado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual foi dito que Vitória da Conquista era vezeira e useira em utilizar de dispensas para prorrogar os seus contratos. O que aconteceu? A candidata, ela sabe disso, foi condenada a pagar R$ 34 mil, foi condenada a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 34 mil. E, além disso, foi recomendado para que cancelasse o contrato, mas o contrato não foi cancelado, simplesmente foi recorrido. Ou seja, Vitória da Conquista está atuando hoje em uma gestão, o qual não se responsabiliza em fazer um bom trabalho, em verificar uma boa qualidade de serviço, em trazer empresas que operem de forma mais barata. É dessa forma que um valor que poderia ficar em R$ 40 milhões e gasta-se R$ 90 milhões. É desse jeito que os R$ 300 milhões vão embora. Encerrado, candidato. Por favor, candidato, um minuto e 15 segundos para a tréplica. Pois é, uma boa oportunidade para a candidata prefeita explicar, esclarecer para a população o porquê desse pagamento tão vultuoso de R$ 92 milhões para duas empresas, ainda cobrando a tarifa de R$ 3,80. Porque se uma cidade, ainda que com algumas diferenças de compatibilidade de população, realiza o sistema gratuito para toda a população, gastando R$ 46 milhões, R$ 3% aproximadamente do orçamento, como é que Vitória da Conquista paga R$ 92 milhões, cobra tarifa e a qualidade do serviço é criticada por toda a população. De fato, trata-se de algo muito estranho que a população de Vitória da Conquista deve levar em consideração. E a candidata prefeita deve esclarecimento desta suspeita de irregularidade, dessas denúncias que depõem contra a sua administração, que naturalmente deve ser motivo de preocupação em vista da irregularidade cometida neste caso do transporte público e Vitória da Conquista. Agora, o próximo candidato a perguntar, Echelia Lemos, vou sortear o próximo tema. Acessibilidade. Acessibilidade foi o tema sorteado para garantir a participação de todos. Nessa rodada, a senhora deve direcionar a sua pergunta à candidata Lúcia Rocha. 30 segundos para a pergunta. Candidata Lúcia, todos sabem que a acessibilidade é muito importante para as cidades. E aqui em Vitória da Conquista, nós estamos promovendo a acessibilidade através do Acelera Conquista, que é o nosso programa. A senhora foi, faltou a sessão do Finiza, da aprovação do Finiza. A senhora vai sempre ser ausente nos momentos que Vitória da Conquista mais precisa da senhora? A senhora tem dois minutos para a resposta. Candidata Ineligível, eu aproveito todos os projetos de Vitória da Conquista. Todos, não faltei um. Foram todos aprovados, porque eu amo a nossa cidade. E quero dizer que uma boa cidade é uma cidade feita para todos. nós precisamos, sim, não temos calçadas adequadas, falta intérprete de libras nos espaços públicos, a senhora sabe muito bem disso, elevadores quebrados em transportes públicos, falta profissionais para cuidar das crianças especiais. Isso é um absurdo, retirar os profissionais, até dos ônibus que acompanhavam as crianças. precisamos ter escolas inclusivas, é preciso que sejam adaptadas para todas as crianças. Temos que construir, sim, uma cidade inclusiva na saúde, na educação, no transporte e em todas as áreas da nossa cidade. Temos calçadas com piso tátil, rampas que nós não temos 100%, parcerias também com o público privado para a geração de emprego e renda. É dessa forma que nós temos que trabalhar, é respeitando o povo de Vitória da Conquista, é cuidando das pessoas que a gente faz um bom governo, não inventando as neiras aqui, nesse debate. O povo de Conquista merece todo o respeito. Repito, a candidata, falo com a candidata inelegível, que eu nunca deixei de aprovar os projetos para a Vitória da Conquista. Eu sou uma vereadora que não faltam as sessões, quando falto, apresento o atestado, porque realmente a gente adoece, não é, candidata? E estou aqui, sim, para contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade como um todo. E é esse cuidado que nós temos que ter. Sempre encerrado, candidata. Candidata, a senhora tem um minuto e 15 segundos para a sua réplica. Como eu não tive direito de resposta, estou sempre pedindo aqui, não consigo. Eu vou dizer aqui aos candidatos que estão me chamando de inelegível, inclusive, desrespeitando uma decisão judicial. O candidato que não consegue respeitar uma decisão judicial não pode nunca ser prefeito de uma cidade. Inelegível estão os candidatos que não têm voto, porque eu, sim, estou elegível, porque o povo de Vitória e da Conquista está do meu lado e serei reeleita no dia 6 de outubro. Agora, vocês, não estão em voto, realmente estão ineligíveis. Candidata, a senhora esqueceu que a Câmara de Vereadores faz ata e na ata está lá dizendo que a senhora faltou a sessão de aprovação do Finiza. A senhora e o seu vice e os quatro vereadores do PT votaram contra. Está lá documentado, candidata. Então, não sou eu que estou inventando nada, não. Se a senhora adoeceu, se não adoeceu, eu não sei, mas que está lá que a senhora não compareceu à sessão de votação do Finiza 3 e está na ata e que os quatro candidatos do PT, que não sei por que são contra o Progresso e Conquista, votaram contra. Candidata, a senhora tem um minuto e 15 segundos para a sua tréplica dessa rodada. eu acho que a candidata inelegível está equivocada. Aprovei o parecer na Câmara de Vereadores, na primeira votação eu estava doente, tem um atestado lá, será a candidata que o médico vai preencher um atestado mentiroso? Eu acho que quem está mentindo aqui nesse momento é a senhora, desqualificando um médico competente que ela assinou esse atestado médico para essa vereadora que vos fala. Então, não é dessa forma que a gente trabalha aqui em nossa cidade, é respeitando os direitos dos outros. E dizer para a senhora também que nós vamos sim trabalhar em prol da nossa cidade, aprovei o Finiza 3, como tem aprovado todos, e não vou me equivocar, de jeito nenhum de dizer que nós estamos aqui para brincar, não, isso aqui é um debate salutar, temos que respeitar a comunidade conquistense. E o atestado está lá, consta nos anais da casa, vai lá, candidata desrespeitosa e olha lá para você ver se não consta. Tempo encerrado, candidata. A última candidata a perguntar é Lúcia Rocha, vou sortear mais uma vez aqui o tema. Saúde, saúde é o tema sorteado. Para garantir a participação de todos, a senhora deve direcionar obrigatoriamente a sua pergunta para o candidato Marcos Adriano nessa rodada. 30 segundos para a pergunta. Pois não. Candidato Marcos, qual a sua avaliação da saúde aqui em Vitória da Conquista? A senhora dispõe de 20 segundos para a pergunta. Está satisfeita com a pergunta? Posso repassar a pergunta para ele? Pode repassar, sim. Eu falo pouco, mas trabalho muito. Dois minutos para a resposta, candidata. Candidata Lúcia, a saúde de Vitória da Conquista está horrível. São filas intermináveis. As pessoas estão mais de um ano aguardando e não sabem sequer quando é que vai poder ter o seu atendimento. Os paliativos que são jogados pela administração desastrosa, embora receba mais de 45 milhões dentro dos 300 para poder aplicar com a saúde, não atendem de maneira nenhuma os anseios da sociedade. Mas nós temos propostas, Lúcia, para poder transformar a vida das pessoas. Está no nosso plano de governo a construção de dois hospitais em Vitória da Conquista. Entre governo, sai governo, a verdade é que tem 32 anos que Vitória da Conquista não tem um novo hospital. O último foi a Esaú Matos. Iremos construir dois, um na Lagoa das Flores e outro aqui na cidade para poder atender e melhorar o atendimento das pessoas. A gente está com proposta também, Lúcia, para poder colocar para o homem do campo ambulâncias em todos os distritos e todos os grandes povoados com atendimento com motoristas 24 horas. E naqueles pequenos povoados fazer o que? A contratação das pessoas que já fazem esse transporte. Você sabe muito bem que em todos os pequenos povoados a pessoa cobra 200, 300 reais para poder trazer a pessoa para a Zona Rural para a Vitória da Conquista. A gente vai pagar essa pessoa para que a pessoa não tenha gasto nenhum para poder chegar até aqui. E vamos fazer mais. Vamos colocar um aplicativo. Já tem várias cidades. Para quê? Para que tenha transparência e a pessoa saia do seu atendimento médico já sabendo quais são os seus exames, quando é que vai ser executados e tenha uma certeza de que o seu diagnóstico vai chegar no tempo adequado. Questão de carreta da saúde, tantos atendimentos, é ridículo, Vitória da Conquista. Por quê? Porque é um atendimento ali precário que você leva para o cidadão. Você não consegue pegar e atender uma cidade inteira. Na verdade, isso aí passa, beira, a falácia de uma candidata que está tentando sempre tentar mostrar serviço e não conseguiu convencer a Conquista absolutamente de nada. Candidata, um minuto e 15 segundos para a sua réplica. Pois não. É uma vergonha, Marcos, a gente vê hoje os nossos, os postos de saúde fechados. Isso é uma vergonha. Os que estão funcionando, você não encontra uma dipirona na farmácia. as instalações da Dor de Coração. Visitei ali o povoado da Choça. Fiquei ridicularizada com o que eu vi ali, com descaso total com aquela comunidade. Dona Ilza é testemunha que ela me acompanhou nessa visita. Eu chorei. As condições, as instalações do posto não funcionam, não funcionam. É uma tristeza. E dizer que sim, que a saúde Vitória da Conquista está na UTI, nós tínhamos também pedindo encarecidamente aqui a candidata inelegível, pelo amor de Deus, cuide da saúde da nossa cidade. Encontrei seu Olivério com a bolsa de colostomia também de lado, precisando de uma cirurgia do intestino e é negado. Está na fila de espera. Ele deu entrada há mais de seis meses e não foi atendido. Isso é uma vergonha. É um desrespeito total com o povo de Vitória da Conquista. O povo pede socorro na rua. Tem isso errado, candidata. Um minuto e quinze segundos para a tréplica. Mas isso vai mudar, Lúcia, eu tenho absoluta certeza. Eu trabalho em municípios que o atendimento é de trinta minutos no hospital. Para ser sincero, quando tem um problema mais sério, precisa suturar e tudo mais, pode chegar até uma hora. É isso que a gente está propondo para a Vitória da Conquista. A saúde de Vitória da Conquista pode ter absoluta certeza. É uma das piores do Estado. Eu tenho certeza que todos os municípios menores que estão assistindo a gente sabem que a saúde do seu município é melhor do que a de Vitória da Conquista. Isso precisa mudar e vai mudar, Lúcia, a partir de 1º de janeiro que a gente vai assumir e vai contratar profissionais para poder atender a população. Eu estive na unidade de saúde do Guarani e eu fiquei realmente sentido com o que eu vi ali. Eu vi as pessoas pedindo para que retornasse o carro para poder fazer a coleta na casa das pessoas, daquelas pessoas que têm problemas de mobilidade. Eu vi as pessoas comemorando que depois de meses chegou anestésico para o dentista. Isso é um absurdo uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista viver dessa forma. A gente precisa Vitória da Conquista transformar, a gente precisa da mudança. Se continuar dessa forma, só tende a ir ladeira abaixo. Terminamos aqui o 2º bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Depois dos nossos comerciais, voltamos com mais um bloco de tema livre. TV Sudoeste, eleições 2024. O senhor nunca teve celular? Nunca tive celular. E não sente falta? Não sinto falta. O Brasil que cria tecnologias do futuro. Com uma conectividade boa, você consegue acessar a sua fazenda e ter os dados em tempo real. O sator virou pra lá. Nesse consultório de última geração, a mão do homem e a precisão da máquina. Utilizando essa tecnologia, nós fazemos a cirurgia em 12, 13 minutos. Califórnia, cenário da ficção. Onde um brasileiro caminha pelas estrelas. Nós temos os robôs que estão explorando Marte. Amanhã, depois de mania de você. A sua idade aparente é de 21 anos. Gostei! No Globo Repórter. Viva a maturidade em um novo conceito. Residencial Horto Sênior, localizado pertinho da Olívia Flores. São 60 casas amplas e confortáveis, com acessibilidade e dispositivos de segurança. Área verde, de lazer, com herbário, orquidário, sala de pilates, praça pet, academia ao ar livre, piscina aquecida e muito mais. Invista hoje mesmo no seu melhor futuro. Residencial Horto Sênior, um novo conceito pra viver a maturidade. A gente tá com você todo dia. Compartilhando histórias, fazendo diferença. Produzindo de forma sustentável. Despertando consciência ambiental e estimulando o debate. Afinal, quem trabalha na Globo trabalha também pra esse Globo aqui e pra todo mundo que vive nele. Globo. Fazer diferença todo dia. O seu nome é Dr. Ben Song. Você é um viajante de tempo. Certo. Bom de saber. Quer música boa, papo bom e ótima companhia? É só chegar praquele encontro com Patrícia Poeta. Residencial Jatobar. Perto de tudo. Inclusive, de realizar o seu sonho. Casas soltas de dois quartos em condomínio fechado. Com infraestrutura de lazer completa. Inclusive, piscina. Entrada em até 36 vezes. E subsídio do governo de até 55 mil. O Residencial Jatobar tem acesso fácil. Fica próximo ao Açaí e Shopping Conquista Sul. Residencial Jatobar. É aqui que a sua família merece morar. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. A gente lembra que agora as perguntas são de tema livre e nesse bloco as regras permitem que alguns candidatos respondam mais de uma vez. Mas no máximo, duas perguntas. Antes de seguir, eu quero lembrar o seguinte. A candidata Sheila Lemos pediu mais uma vez direito de resposta. A nossa equipe jurídica está reafirmando que o direito de resposta concedido no primeiro bloco já respondeu a essa questão e isso vale também para todos os candidatos aqui presentes. A senhora pode dispor de algum outro tempo que a senhora tenha ao longo desse debate para responder a essa questão. Mas o direito de resposta já foi concedido em relação a esse assunto. Vamos seguir, então. De acordo com o sorteio, quem faz a primeira pergunta desse bloco é a candidata Sheila Lemos. Candidata, quem a senhora escolhe para responder a sua pergunta? Candidato Valdenor. Trinta segundos para a pergunta. Candidato, o seu partido é famoso por prometer e não cumprir. Prometeram a barragem do Catelé, não entregaram até hoje, a barragem do Rio Pardo, não entregaram. Três quilômetros na avenida Getúlio Vargas, desde 2020, não conseguiram entregar. a população de Vitória e da Conquista quer saber se pode mesmo acreditar no senhor e no seu partido. Candidato, dois minutos para a resposta. Candidata ineregível, vossa senhoria fala de uma demora na construção da avenida Presidente Vargas de dois anos e, de fato, aconteceram algumas intercorrências e se esquece que o prefeito Guilherme Menezes entregou ao seu grupo uma avenida perimetral praticamente concluída e, passado oito anos, oito anos, a gestão da senhora ainda não concluiu essa avenida. Então, eu gostaria que, na réplica, a senhora pudesse me responder sobre isso. Quanto à barragem do Catelé, a ordem de serviço já foi dada no último dia dois de setembro um consórcio de empresas denominado CNA com empresas de São Paulo, Pernambuco e Bahia já estão fazendo a remobilização do canteiro de obras para reinício e trata-se de uma obra do valor de 325 milhões de reais com recursos do governo federal e contrapartida também do governo do estado da Bahia. A senhora deveria agradecer ao governo da Bahia pela realização de tantos investimentos em vitória da conquista. A barragem do Catelé, a avenida Presidente Vargas, 144 milhões na construção de colégios e reformas também de outros colégios, mais de 50 milhões de investimentos na saúde, pavimentação de várias estradas que atende ao município que a senhora dirige, como a estrada de Barra do Choça, a estrada que vai para Padrô, Pradoso e Batepé, a estrada agora em direção a Caetanos, investimento no Distrito Industrial. Eu acho que a senhora está sendo ingrata com o governo da Bahia que está investindo tanto no município de Vitória da Conquista. Um minuto e 15 segundos para a réplica, candidata. Só para relembrar ao candidato que as obras que o PT não entregou, Avenida Getúlio Vargas, Barragem do Catolé, Barragem do Rio Pardo, a Bahia Farma, a fábrica de medicamento que nunca fez, um de Pirona, já que o senhor gosta tanto de Pirona, a UPA do Senhorinha Cairo que a população de Conquista hoje já chama de UPA Invisível, a Ponte Salvador e Itaparica e nós no Finiza já entregamos, essa entregou 150 quilômetros de asfalto na cidade, eu entreguei 200 quilômetros de asfalto, o PAC que foi tomado lá no governo do PT e que nós entregamos, agora dá para acreditar, Vitória da Conquista conheceu a perimetral feita pelo governo do PT, é porque também era invisível, igual a UPA do Senhorinha Cairo, só pode, nós entregamos mais de 100 milhões em projetos aprovados no novo PAC, já estamos fazendo e não temos nenhuma obra paralisada com o que vocês sabem, a Avenida Getúlio Vargas que eles têm dois anos 3 quilômetros, 18 milhões que não conseguiram entregar, agora na parte urbana apenas em um dia e meio nós entregamos a Avenida Recapiada, então é isso, aqui com a gente não tem isso de deixar para depois não, a gente faz e fala e Conquista sabe disso. Um minuto e 15 segundos para a sua tréplica, candidato. a prefeita, a prefeita deveria falar de obras estruturantes para o desenvolvimento de Vitória da Conquista, ela infelizmente realizou uma administração deprimente, uma administração que não foi capaz de realizar nenhum investimento de maior relevância para a nossa cidade, apenas pavimentação de asfalto de péssima qualidade e muitos logradouros a população está arrancando os asfalto com as mãos, em razão da péssima qualidade da aplicação. A prefeita não realizou absolutamente nada em Vitória da Conquista, ela está falando de uma unidade de saúde que iniciou, ela está falando de uma UPA que iniciou, ela está falando de uma escola que concluiu recentemente de tempo integral que a reportagem dos blogs foi visitar está coberta com lona na zona rural então me espanta a população está atônita com esta cidade imaginária que a candidata está construindo no seu programa eleitoral totalmente diferente da realidade do povo vivido pelo povo de Vitória da Conquista. Nesse bloco de tema livre o próximo candidato a perguntar é Marcos Adriano candidato quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta eu escolho o candidato Ana Sheila 30 segundos para a pergunta candidata a senhora vendeu as máquinas de Vitória da Conquista e aí analisando as contas de Vitória da Conquista no primeiro ano a senhora gastou pouco mais de 3 milhões com locação de máquinas no segundo ano pouco mais de 8 milhões ano passado 27 milhões até agora 29 milhões candidata a senhora já gastou 68 milhões de reais com locações de máquinas é dessa forma que a senhora está jogando o dinheiro de Vitória da Conquista no ralo? Candidata dois minutos para a sua resposta candidata que bom que o senhor veio falar dos investimentos que nós estamos fazendo em Vitória da Conquista como eu disse aqui para vocês o município de Vitória da Conquista tinha somente uma frente na zona rural hoje tem 10 frentes de trabalho na zona rural dando manutenção nas nossas estradas e também manutenção nas nossas ruas que ainda não tem pavimento porque somente agora no Finiza nós pavimentamos mais de 100 ruas mas sabemos que ainda tem ruas no nosso município que precisa ser pavimentadas por isso que nós vamos atrás dos recursos vamos atrás das emendas parlamentares como conseguir com os candidatos do meu partido várias emendas parlamentares a captação de recursos através do Finiza para fazer com que a vida de cada cidadão mude para os candidatos aqui o asfalto não tem valia nenhum porque eles já moram numa rua asfaltada há muito tempo em condomínios mas e você que está aí no panorama você não está feliz não está se sentindo satisfeito com asfalto na porta da sua casa o casal lá do Bateias 2 que os filhos tinham apelido de renite sinusite bronquite hoje as crianças já podem ter o nome da certidão de nascimento porque não estão mais adoecidas com a poeira nem ficam doentes nem vocês quando vão trabalhar melam seus pés de lama mas para eles que tem tudo isso aí é pouco é muito pouco então Marcos Adriano eu queria que você soubesse que o meu governo é um governo limpo que eu não respondo nenhum tipo de processo nunca fui acusada de nada tenham as mãos limpas vitória da conquista sabe disso e sabe que aqui tenha muito trabalho não tenha medo de trabalhar e você se quiser ser fiscal vai trabalhar no tribunal de contas porque é o local que audita o município é lá são os técnicos do tribunal de contas que audita o município tempo encerrado candidato um minuto e 15 segundos para a réplica candidato a senhora fala que não tem processo nenhum que tem as mãos limpas inclusive me indica o tribunal de contas pois eu analisei a senhora tem 44 processos será coincidência candidata 44 processos no tribunal de contas minha equipe pode levantar isso aí para poder o pessoal ver na internet inclusive fizemos uma planilha candidata com relação a isso não tem investimento nenhum muito pelo contrário olha a mesma empresa que faz esse serviço para a vitória da conquista faz para a Caetité vamos colocar aqui um trator esteira a 300 reais a hora a gente fez uma avaliação no município de Bicoara é contratado por 201 reais a hora em poções 147 reais a hora a média de 203 reais vitória da conquista paga 430 candidata isso quer dizer que a gente paga 111% a mais a senhora sabe qual a economia que a senhora poderia ter feito 32 milhões 170 mil 800 reais se a senhora tivesse feito uma licitação e observado o preço médio que é cobrado o que a vitória da conquista está vivendo na saúde está vivendo na educação está vivendo em todos os setores é desvio de recurso público e por conta disso o nosso povo está sofrendo essa é a verdade 1 minuto e 15 segundos para a tréplica quem entende de desvio do dinheiro público não sou eu mas candidato os moradores de Pindai querem saber onde está os 2 milhões e meio que foram desviados em contratos irregulares e fraudulentos ao qual o senhor é réu no processo segundo o ministério público aí o senhor pode ter oportunidade de esclarecer para os munícipes da cidade de Pindai de como se trata como o senhor trata o recurso o dinheiro público aqui em vitória da conquista não nós temos uma secretaria de transparência de transparência ativa nós somos a cidade mais transparente do país nós temos o setor de compras todos com servidores públicos efetivos comprometidos com vitória da conquista e quando o senhor fala de fraude isso é falácia isso é mentira isso é coisa jogada fora os processos que tem aí no tribunal de contas que foram denúncias foram denúncias vazias de pessoas que são adversários políticos e apaniguados de vocês que foram lá fazer essas denúncias no período eleitoral o candidato Marcos Adriano pediu direito de resposta o seu pedido está sendo analisado pela nossa equipe jurídica e assim que tivermos a resposta voltaremos a esse assunto e anunciaremos aqui a decisão o próximo a perguntar é Valdendor Pereira candidato quem o senhor escolhe para fazer a pergunta para responder a sua pergunta eu posso perguntar a quem pode perguntar a qualquer um dos três candidatos porque nesse bloco pode haver repetição de candidato respondendo certo o senhor pode escolher qualquer um dos três candidatos escolher o candidato Marcos Adriano 30 segundos para a pergunta deputado Marcos Adriano a acessibilidade vai além dos cuidados com calçadas com a mobilidade da cidade ela diz respeito também a questões vinculadas à saúde à educação e eu gostaria de saber do senhor qual a sua proposta para a acessibilidade de Vitória da Conquista uma vez eleito prefeito do nosso município candidato dois minutos para a sua resposta candidato realmente é muito necessário a acessibilidade a gente tem uma proposta no nosso plano de governo para que todas as obras novas a serem inauguradas tenham todas as condições legais de acessibilidade e a gente tem também uma proposta para poder estar revendo algumas grandes obras de Vitória da Conquista e colocar piso tátil rampas e demais mas eu gostaria de aproveitar esse tempo aqui para dizer o seguinte a candidata falou inicialmente que ela não tem processo nenhum ela tem 44 até onde eu contei são coisas graves viu candidata são fraude à licitação improbidade administrativa aqui a senhora levantou de mim deixa eu falar para a senhora eu não sou gestor eu não assino eu não faço pagamentos eu sou advogado eu avalio mais de mil processos dentro de um ano e dentro de um desses processos que eu nem acompanhei licitatório na verdade depois de três anos eu recomendei que fosse reativado o contrato de um ano para outro assim como sua gestão faz com todos e o ministério público resolveu pegar e investigar eu não estou acima da lei eu posso ser investigado sim sem problema nenhum e vou apresentar minha defesa e vou ser absolvido pode ter absoluta certeza mas a senhora não a senhora tem 44 processos e eu lhe digo uma coisa em primeiro de janeiro a gente vai assumir a prefeitura e a gente vai fazer a auditoria e vai ser muito mais pode ter absoluta certeza que vai passar de 100 esses processos não são agora no período eleitoral não a senhora sabe muito bem esses processos são nos três anos da senhora a senhora me avalia um processo que está sendo apreciado agora a senhora já tem mais de 44 eu trabalho com isso há 20 anos a senhora trabalha há três anos e meio caiu de paraquedas e infelizmente levanta essa situação leviana das pessoas não faça isso candidato a senhora está desde o início aqui querendo atacar um e outro eu estou querendo apresentar propostas estou vendo os candidatos apresentar propostas no início a senhora já agride a candidata Lúcia agora a senhora já vem com agressões que são absolutamente infundadas candidato Valdemar o senhor tem um minuto e 15 segundos para a réplica eu agradeço a resposta do candidato Marques Adriano mas gostaria também de usar o meu tempo para responder a candidata Sheila Lemos a respeito da inexigibilidade eu citei e repito que ela é inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia inclusive estou recebendo agora vai subir nas minhas redes os internautas podem acompanhar a autorização da justiça para que a gente de fato que a gente as minhas redes Obrigado.